No vídeo de hoje você vai aprender como criar a sua rede virtual perfeita na AWS passo a passo. É um vídeo que a gente vai botar uma na massa, auto-explicativo, e você precisa saber como fazer a sua VPC, a sua rede virtual dentro da AWS de forma perfeita. Então eu vou soltar a vinheta pra gente começar o nosso hands-on aqui nesse vídeo. Bora lá! Música E aí galerinha, sou o Bruno Marangoni e estou aqui para mais um vídeo no canal da HackOne. Esse vídeo é hands-on, é mão na massa. A gente vai criar a VPC perfeita na AWS, a nossa rede virtual. Se você já criou, nunca criou, a gente vai ver um método mais perfeito, mais fácil, que você pode executar no seu dia a dia ou quando você começar a ter a sua primeira oportunidade no mercado. Muitos negligenciam a VPC porque ele é um serviço que às vezes a gente não usa muito, né? Porque a gente cria uma vez e aí funciona, tá tudo ali lindo, maravilhoso. Só que ele tem um ponto, ele é um serviço core, né? É um serviço que é muito utilizado, porém pouca gente tem o conhecimento necessário pra atuar nele. E antes de eu começar esse vídeo aqui, eu quero que você deixe aquele like maroto. E caso surja qualquer dúvida, manda um comentário aqui pra eu tirar a sua dúvida e não deixar você passar por esse vídeo com qualquer dúvida, porque não vai ser legal. Fechou? Bora lá! Então antes da gente começar, eu quero começar com os básicos, né? Pra que você não pareça nenhum noob, né? Nenhum iniciante, nem qualquer coisa do tipo quando o assunto for redes virtual. E você pode não ter o conhecimento agora, mas a partir desse vídeo sim, você vai ter o conhecimento e você não vai ser mais o iniciante se você guardar essas palavrinhas aqui que eu vou te ensinar. VPC, a rede virtual na nuvem. Sim, você escuta aí falar de Virtual Private Cloud, né? A AWS tem esse nome, a Microsoft chama de VNet, que é Virtual Network. A Google chama de VPC, Oracle Cloud chama de VPC, é o nome mais tradicional. É a sua rede virtual. É uma rede virtualizada. Daí vem o Virtual Private Cloud, né? É uma rede que é só sua, ninguém, nenhum outro cliente da AWS consegue ter acesso. Só a sua conta consegue, ela é isolada. Então, por medida de segurança, só a sua empresa tem acesso. Depois, um conceito falando mais de redes até e não de cloud, que é o CIDR, o CIDR, né? Que é os blocos de endereçamento IP. Eu não vou entrar muito em detalhes aqui, as características de um CIDR, um CIDR, mas é o bloco IP 1926800-16, é um bloco IP 10000-8, é outro bloco IP, classe A, classe B, classe C, não importa. Esse é o bloco de endereçamento IP. A gente não precisa ir a fundo nesse conhecimento para criar de forma básica aqui a nossa rede virtual. Depois, a gente tem a subnet, que é uma rede dentro do bloco de endereçamento IP do CIDR. Então, o CIDR tem lá um barra classe C, né? O 926800-24. É um endereçamento classe C que dá ali 256 IPs, né? Se você fatiar, você vai ter redes dentro dessa rede grande. E aí você vai ter as subnets, tá? E aí você pode criar pequenas redes dentro de um endereçamento maior por vários motivos. Organização, segurança, controle de fluxo e por aí vai, tá? Esse é um ponto que a gente faz muito dentro da nuvem, fatiar a grande rede em pequenas subredes, tá? Depois vem a route table ou tabela de roteamento. A tabela de roteamento é para a gente mandar os endereçamentos de destinos. Ou seja, a sua rede, a sua subrede, ela tem que ter um endereço que tudo que ela não souber da rede local, ela vai consultar esse conhecedor de caminhos dentro do protocolo TCPIP para mandar os pacotes, para mandar o tráfego. E aí quem vai controlar isso é a tabela de roteamento, para saber para onde mandar. Então sempre quando a gente falar de tabela de roteamento, configurar, customizar, a gente precisa saber para onde a gente vai mandar tudo que a nossa rede local não souber. Eu tenho que mandar para algum roteador, para algum gateway que é ele, sim, vai passar para a próxima fase e ele vai conhecer os destinos. Dentro da AWS a gente tem alguns conceitos diferentes do Azure, tem alguns conceitos diferentes do Google Cloud e agora a gente está entrando de fato no provedor. E o primeiro conceito é o Internet Gateway. O Internet Gateway basicamente é um serviço da AWS de internet na sua rede virtual, tá? Ele é um serviço como, eu gosto de falar, é como se eu estivesse plugando o cabo de rede no meu roteador de internet, no meu modem de internet. Porque a partir desse plug, desse serviço, aí eu consigo ter acesso à internet dentro da minha rede virtual. Se não tiver Internet Gateway, não existe internet. Depois a gente tem um outro serviço chamado NAT Gateway. É um serviço de internet para tradução de comunicação privada e pública, tá? Então, usa o NAT, o Network Access Translation, né? Para fazer a tradução da internet para dentro de uma rede privada. E ele é usado de fato para esse tipo de comunicação quando um ambiente dentro da sua rede não pode ser exposto à internet, mas precisa de acesso à internet. A gente coloca o NAT Gateway. Agora, alguns conceitos de segurança. A gente parte para o princípio do Security Group ou grupo de segurança. Dentro da AWS, é obrigatório que todo servidor virtual que é criado do zero, ele nasça, ele exista dentro de um Security Group ou um grupo de segurança. O que basicamente o Security Group faz? Ele é um firewall de servidores virtuais. Ele filtra ou permite o acesso do que pode ser acessado dentro do servidor, tá? Então, você não consegue bloquear alguém da internet para acessar o servidor. Você só permite. Por padrão, ele vem tudo bloqueado. Se não liberar nada, está tudo bloqueado. Você que permite esse acesso. Depois, a gente tem o NACL ou o NACL, que é a tradução de Network Access Control List. ACL é um nome padrão que você vê na área de tecnologia para tudo, que é controle de acesso. E o Network Access Control List, ele basicamente é um controle de acesso de rede. Ele é um firewall, de fato, da subnet da VPC. Diferente do Security Group, que é um firewall de servidor virtual, o NACL, o Network Access Control List, ele é um firewall de subnet VPC. Ele controla o acesso que você permite ou bloqueia dentro da sua VPC ou subnet. Porque você pode ter uma subnet que permite, por exemplo, acesso à web. Outra subnet você bloqueia o acesso à web. Você consegue fazer essa granularização. Fechou? Maravilha! Então, estou logado aqui na minha conta da AWS. Agora, a gente vai criar a VPC, a rede virtual, de forma perfeita na AWS. Como que eu faço isso? Primeiro, eu tenho que entrar no serviço, porque essa é a página inicial da console da AWS. E como você sabe, a AWS tem mais de 250 serviços. Então, eu vou procurar pelo serviço que a gente está falando aqui de redes virtuais ou VPC. Você pode vir aqui no campo de pesquisa e digitar VPC. Ele vai fazer uma breve busca e vai te trazer aqui o serviço. Você vai clicar no serviço, ele vai te levar para o painel, para a console da VPC. E aí, a gente pode sair criando, clicando aqui no botão criar. Não se apegue ao que já tem criado. Por quê? Porque quando você cria uma conta da AWS, a AWS, por padrão, ela cria a VPC default em todos os ambientes. Em todas as regiões que está habilitada para a sua conta. E eu falo muito mais sobre essa VPC default, como ela é problemática no dia a dia produtivo das empresas, lá na Hack1 Pro. Então, se você quer se especializar, quer de fato sair do conhecimento raso, para ir para o conhecimento profundo de especialista em Cloud AWS, eu sugiro fortemente que você entre aqui na Hack1 Pro, clica aqui, dá uma olhada, fala com os nossos consultores e vem ser um membro desse ecossistema de profissionais de infraestrutura em Cloud que estão decolando sua carreira. Lá eu consigo te dar muito mais detalhes, é riquíssimo sobre esse conteúdo. Agora, o nosso passo a passo, eu vou clicar aqui em criar VPC. No passado, a AWS, ela de fato, ela criava as VPCs default para ajudar os desenvolvedores. Depois, os profissionais de infraestrutura em Cloud, eles precisavam ir além. Por isso que a gente fala de conhecimento especialista. Porque a VPC default é uma VPC problemática, porque ela tem várias brechas de falha de segurança. Só que, em meados do ano de 2022, ali no meio do ano, a AWS introduziu essa nova forma de criar VPC de forma mais fácil, mais simples, mais correta, mais robusta. Ainda dá para fazer do jeito antigo, e eu sugiro fortemente você aprender do jeito antigo. Porque é isso que vai descolar o seu conhecimento da grande maioria para o conhecimento mais especializado. Contudo, se você partir para a forma que eu vou mostrar aqui, você já está construindo uma VPC muito melhor que a VPC default. Então, por isso que a gente fala que é uma construção de forma simples e correta nesse intuito de que você já consegue criar algo mais personalizado com segurança. Então, cliquei ali no criar VPC, eu vou ter aqui as configurações da VPC. Se você quiser criar no modo Go Horse, no modo difícil, no modo que a gente precisa para um especialista, ele precisa saber criar na mão, você vai clicar aqui em somente VPC. Agora, da forma que eu estou mostrando aqui para vocês, da forma simples, que já te descola da grande maioria, clica aqui em VPC e muito mais, e aí a gente vai começar a configurar a nossa VPC. Primeiro, a gente vai ter aqui o nome, né? Gerar automaticamente, eu preciso dar o nome para essa VPC. E eu vou chamar de VPC Hack1 YouTube, né? De YouTube. Só para a gente saber que é uma VPC do nosso vídeo aqui da Hack1. O bloco de endereçamento IP, o CIDR, né? Eu posso colocar qualquer bloco aqui que a LIT esteja em barra 16 e barra 28. Eu vou colocar aqui, eu quero criar um 10, 40, 50, eu vou colocar 50, 00, barra 16. Esse é o barramento que eu quero criar, tá? Tirar um ponto aqui, que é um ponto a mais. Para esse barra 16, eu vou ter disponíveis 65.536 IPs livres. É muito IP, é muito IP, tá? Então, como eu gosto de ensinar meus alunos, né? Pessoal, crie um barra 16 de começo, de largada. Porque um barra 16, ele vai te dar essa quantidade de IPs. É muita coisa para você lotar a VPC. Eu vejo gente que, ah, eu vou começar com um barra 24. Um barra 24 vai te dar 256 IPs. Isso é pouco. Você também tem que pensar que, quando você vai criar uma VPC, você tem que olhar como a empresa está se colocando no mercado. Será que ela vai usar a nuvem de forma agressiva? Será que vai migrar muitos ambientes? Será que o ambiente on-premise é gigante? Será que essa empresa é uma startup e está crescendo? Você tem que olhar também para o negócio, para poder identificar esses possíveis gaps. Por isso que eu falo um barra 16, porque isso te deixa livre. Para customizar, livre com a quantidade de IPs livres, né? Também aqui a gente tem bastante coisa. E dificilmente você vai lotar isso. A não ser que, nossa, nem se for uma multinacional, hoje em dia a gente está chegando nesses números aqui. Beleza? Tem cenários e cenários. Mas, para começar, nesse vídeo aqui, eu preciso falar de forma mais genérica para vocês. Então, faça um barra 16. Aqui embaixo eu vou identificar se a minha VPC vai ter um CIDR, um CIDR, um bloco de endereçamento IPv6. Eu não vou colocar aqui IPv6. Deixo a alocação aqui com padrão. Agora, na parte de zona disponibilidades, lembra, uma zona disponibilidade é igual a data center dentro da região. Ou seja, eu vou criar duas subnets, porque a subnet é um recurso por AZ, ou seja, por data center. Eu não consigo ter uma subnet para três data centers. Ela é um recurso que é focado no data center, na zona disponibilidade. Então, aqui eu já estou configurando a minha VPC para que ela tenha possibilidades fáceis e rápidas de alta disponibilidade. Então, eu coloco aqui em duas AZs. Eu posso, inclusive, personalizar. Eu posso falar que eu vou colocar aqui uma subnet na AZ1A, uma subnet na AZ1C, se eu quiser mudar essa ordem aqui que o passo a passo deixou aqui simples para mim. Eu vou deixar assim padrão, porque eu estou fazendo a região de São Paulo, a criação. A região de São Paulo, ela só tem três data centers, três availability zones, tá? Então, não faz muito sentido eu ficar mexendo nisso aqui, vai ser indiferente, tá? Aqui embaixo, subnets públicas. Aí a gente já entra no conceito de segurança, no conceito de aplicações, que são aplicações expostas para a internet, aplicações que precisam, obrigatoriamente, ser internas por questões de segurança, tá? Então, aqui eu consigo customizar. Ou eu tenho zero subnets públicas, ou eu posso colocar duas aqui. Por quê? Porque ele vai seguir esse mesmo contexto aqui de AZs. Se eu falei duas AZs, então significa que eu preciso colocar uma subnet pública em cada AZ. Se eu falasse uma, aí ele muda aqui, ó, de zero a um, tá? Se eu falasse três, ele muda de zero a três. Eu vou colocar aqui só duas, ele vai falar duas subnets públicas. Lembra que o recurso subnet não tem custo, é de graça, tá? O recurso subnet, o recurso VPC também é de graça, ele não tem custo. O que tem custo são alguns componentes, beleza? E aqui o número de subnets privadas. O que é uma subnet privada? É uma subnet que não vai estar exposta à internet. Você não consegue acessar um servidor da internet pra dentro da subrede privada. Você não vai conseguir fazer isso e teria que fazer algumas gambiarras ou seguir no padrão de Bastion Host ou Jumpbox. Aí sim você consegue ter acesso da internet pra dentro do seu servidor numa subrede privada, tá? Eu vou colocar aqui duas também, mas eu poderia ter colocado quatro. Agora ele me permite customizar, personalizar os blocos de endereçamento IP das subredes. Então aqui, se eu abrir esse bloco, ele vai colocar aqui, primeira subrede pública, segunda subrede pública, primeira subrede privada, segunda privada, terceira privada, quarta privada. Por quê? São duas... Eu coloquei quatro, né? São duas subredes privadas. Eu tinha colocado quatro, mas é dois, tá? Então, eu preciso agora customizar. Por quê? Ele deixou o padrão 1 barra 20. 1 barra 20, pra mim, eu já acho muito. Por exemplo, uma subrede pública, ela vai constar o quê? Só ambientes expostos pra internet. Aí você pode falar, pô, eu tenho uma aplicação web. Ela deve ficar na subrede pública? Não! Não! Te ensinam por aí que sim, mas não! Quem tem que ficar na subrede pública é o balanceador de carga, é o ALB, o ENLB. Ah, o servidor web, ele precisa também estar numa subrede privada. Por quê? Por questão de segurança. Primeira interface, balançador de carga. Não tem ataque lateral, porque os servidores, eles não estão na subrede pública do balanceador de carga. ele vai estar na subrede privada. E aí você bloqueia como? Com os grupos de segurança, os security groups, com os networks controlists. Aí você filtra e bloqueia os acessos. E aí, num ataque lateral, caso aconteça, o atacante não vai ter pra onde ir, porque só vai enxergar o endereço do balanceador e nada mais. Então, por exemplo, 1 barra 20 aqui pra uma subrede pública é demais, porque a gente tá falando de 4 mil IPs. Eu jogo aqui no mínimo, no máximo aqui 1 barra 24. Por quê? Lembra que é uma subrede pública. Então é 256 IPs dentro da Z1A e mais 256 IPs na Z1B. Ou seja, se eu juntar as duas, eu tenho mais de 500 IPs livres. 500 IPs livres expostos pra internet é muita coisa, galera. Eu conseguiria diminuir ainda mais, porque, de novo, o que vai estar nessas subredes? Serviços que estão expostos pra internet. Uma aplicação web, ela normalmente não deve estar numa subrede pública. Ela pode estar na privada, porque quem vai falar ali vai ser um balanceador de carga. Ah, mas eu não uso o balanceador de carga. Beleza. É um servidor só, aplicação só, tudo bem. Mas eu ainda recomendaria, mesmo que é um só, bote um balanceador de carga, porque você incrementa o seu nível de segurança. Show? Aqui na subrede privada, então eu vou seguir o mesmo modelo, um barra 24, e aqui também um barra 24. Nota que eu tenho 65 mil IPs no meu bloco de endereçamento. Aqui o que eu estou fazendo é simplesmente diminuir e classificar as minhas redes, as minhas subredes. Ou seja, agora eu estou meio que good, eu estou criando algo mais enxuto, mas eu tenho uma margem gigantesca para crescimento. Essa é a forma mais simples e fácil de criar uma rede VPC, e mesmo usando o wizard da AWS. Outro ponto aqui que, como a gente mudou o endereçamento IP, aqui o barramento, a gente pode mudar aqui também o bloco, então aqui está 16, porque ele estava calculando o barra 20, mas eu posso colocar aqui, por exemplo, um barra 105010 barra 24, aqui eu posso colocar 1050.2 barra 24, aqui eu posso colocar um 10.3.0 barra 24. se eu sigo uma sequência lógica do meu crescimento da minha rede virtual. Beleza? Personalizado, a gente vem aqui para baixo. NAT Gateway. Como, pessoal, eu tenho uma subrede privada, eu tenho duas, e se eu preciso que elas falem com a internet, por exemplo, para baixar a atualização do Windows, a atualização do Linux, aí eu posso colocar o que a gente chama de NAT Gateway, que é aquele gateway que faz a tradução da internet para a rede privada. E aí, por alta disponibilidade, eu posso colocar um por AZ, ou um só NAT Gateway. Só que o detalhe é que o NAT Gateway é cobrado, ele tem um custo, então é importante. Caso contrário, se você vai conectar uma VPN direto aqui, depois de fazer esse setup, e aí seu ambiente privado não vai falar com a internet, aí você não precisa colocar o NAT Gateway, que você vai ter que colocar um virtual private gateway, que é o gateway de VPN. No nosso caso, eu vou colocar aqui uma Z, então eu não vou colocar dois NAT Gators, uma Z tem um custo, custa por hora e quantidade de dados. mas no nosso cenário aqui, é importante a deleção dele. Então, se você está fazendo aqui esse laboratório junto comigo, deleta depois, eu vou mostrar como que você deleta esse recurso, porque de todos, toda a criação aqui, ele é um dos únicos que custa. E a gente tem um endpoint da VPC, o endpoint da VPC, eu não vou entrar no mérito agora, então coloca nenhum, você não precisa colocar nenhum endpoint aqui, e deixar aqui as opções de DNS, o nome de host e resolução. E aí é só clicar em criar VPC, mas antes de criar, eu quero mostrar aqui esse mapa, de breve visualização aqui da nossa rede virtual. Então eu criei, vou criar aqui a VPC Hack1 YouTube VPC, vou criar quatro subredes, então aqui onde está o azinho, significa que é uma subrede pública, e onde está o azinho azul, significa que é uma subrede privada. E aí a gente consegue ver aqui o desenho muito claro, a availability zone 1A, e a availability zone 1B, ou seja, eu tenho essa mesma configuração, subnet privada e pública, em cada data center dentro da região de São Paulo. Aí ele criou aqui três tabelas de roteamento, uma tabela pública, e uma tabela privada para cada zona de disponibilidade. Talvez isso aqui eu posso configurar, e deixar mais sumarizado ainda, mas por padrão aqui no Wizard, ele cria três tabelas de roteamento, nesse desenho que a gente está fazendo. E as conexões de rede? Internet Gateway, e o NAT Gateway. E o mais legal que eu gosto desse mapa aqui, se eu preciso de acesso à internet, com o Internet Gateway, eu vou enxergar quais VPCs, aqui se eu olhar o desenho, eu consigo enxergar quais VPCs têm acesso à internet. Então, a internet está aqui, eu uso a tabela de roteamento, que vai usar essa subrede, e essa daqui também. Então, se a gente olhar aqui de novo, se eu selecionar, ele mostra aqui para a gente. E quais as subredes que vão sair pelo NAT Gateway, ele mostra aqui, o NAT Gateway aqui. Fechou? Então, eu vou clicar agora em criar a VPC, e aí a gente vai ver aqui, ele criando passo a passo, todos os itens que estão sendo criados. Por isso que é um passo simples, não que seja fácil, mas simples, porque você precisa ter um entendimento. E aqui você consegue ver, que são vários recursos, os recursos que ele está criando aqui para a gente, e ele vai demorar alguns segundos aqui no NAT Gateway, e depois finalizar a criação. Enquanto isso, eu vou dar uma pausa aqui, porque afinal a gente está aqui no YouTube, mas eu não quero que você fique preso aqui a esse processo aqui, que leva em torno de 5 minutinhos. Beleza, terminou aqui o processo, aí eu vou clicar em visualizar VPC, a gente vai ver aqui, VPC, React, YouTube e VPC, e todos os detalhes, o mapa de recursos que a gente viu ali antes da criação, o CIDR, que está aqui, o 1050.16, log de fluxos, que a gente não habilitou, enfim, subredes, aqui a gente consegue ver as subredes que contemplam a VPC que a gente criou, a gente consegue ver a tabela de adiamento, a gente consegue visualizar tudo aqui que foi criado. E agora vamos ver isso na prática, como que eu crio um servidor dentro dessa VPC, vou clicar aqui em EC2, e vou criar aqui a VPC, então vou clicar em executar instância, ele vai iniciar aqui o processo, executando instância, eu vou dar o nome aqui de server, server, não vou colocar nenhum nome específico, vai ser uma Amazon Linux 2, tipo T2 Micro que é gratuita, não vou colocar aqui nenhuma Kiper, que a gente não vai analisar, é aqui, nesse processo configurações de rede, você vai clicar em editar, e aí aqui você vai selecionar VPC, Hack One, YouTube, VPC, e aí ele vai pegar aqui o barramento 1050.0.16, e aí você vai escolher a subrede, aí é que você vem aqui, subrede, você escolhe a subrede que vai ser colocada essa máquina, vou colocar aqui na pública, e aí ele vai pegar aqui um barramento 00.24, então vai ter algum IP final dentro do barramento 0, vou atribuir IP público ou não? Ah, eu quero habilitar. Beleza, ele vai habilitar um IP público. Lembra que o Security Group é obrigatório, então eu não consigo pular essa fase, ou eu crio um novo Security Group, ou eu seleciono o existente, e como a gente acabou de criar essa VPC, só vai ter um Security Group que é o default, eu selecionei aqui, e aí é só seguir o passo a passo, executar essa instância, verão como é fácil, só que não pode esquecer que é nessa parte de configurações de rede, sem clicar aqui no botão editar. Maravilha? Antes de encerrar o vídeo, lembra que eu falei, o NAT Gateway precisa ser deletado, pessoal, senão o que vai acontecer? Vai acontecer que você vai ser cobrado, porque ele não é recurso gratuito. Então você vai vir aqui, no menu à esquerda, vai procurar aqui, NAT Gateway, e aí você vai selecionar o NAT Gateway, vai ter aqui o NAT Gateway, você seleciona ele, clica aqui em ações, e excluir NAT Gateway. Você vai clicar aqui, vai confirmar, ditar excluir, dá um excluir, ele vai iniciar o processo de deleção do NAT Gateway. Simples assim. Todos os outros recursos da VPC que a gente acabou de criar, eles são grátis, gratuitos, tirando o NAT Gateway. Agora eu poderia, por exemplo, vir aqui e excluir a nossa rede. Ele vai dar erro, por quê? Porque o NAT Gateway está sendo excluído, ele está ainda no processo de exclusão. Então tem que esperar ele ser deletado, para que a gente consiga excluir de fato. Outro detalhe, que o NAT Gateway, ele cria uma interface de IP lástico. Então ele está falando que tem uma interface available, e ele não vai conseguir deletar, enquanto a gente não deletar essa interface. Eu posso clicar aqui em interface de rede, ele vai me levar até a console DC2, lá no menu de interface de rede, já filtrada pela interface de rede que está lá, eu posso simplesmente marcar ela, e vir aqui em excluir ela, e eu excluo essa interface de rede, ele vai falar que ela já não existe, inclusive, porque estava no processo de deleção. E aí se eu voltar aqui e tentar excluir essa VPC, ações, excluir ela, ele vai apresentar que ainda tem essa interface. Por quê? Porque ela ainda está no processo de exclusão. Ele ainda não reconheceu que ela já foi deletada. Então é importante que você aguarde uns segundos, uns minutinhos, até ele reconhecer. Outra forma de acelerar o processo é que, no NATGator ele está deletado, mas ele ainda consta aqui com o IP público. Significa o quê? Ainda está atrelado o IP público. Então você vai vir aqui em IP elástico, você vai selecionar esse IP elástico que está atribuído, vem em ações, e vai colocar aqui, liberar IP elástico. Clica aqui em liberar IP elástico, dá o liberar, significa que você está falando para a WSO, você não precisa mais desse IP. E aí, agora, você pode voltar lá na sua VPC, selecionar ela, dá um excluir, e agora ele vai falar, ó, agora está tudo bom para excluir, só que eu vou excluir tudo isso aqui que está marcado. Posso excluir? Você clica aqui, excluir, e aí ele vai excluir toda essa VPC para a gente. Fechou? E claro, eu vou fazer o convite aqui para você não esquecer, o link do Hack1 Pro está aqui, que é o nosso ecossistema de treinamentos do iniciante ao especialista para te fazer decolar nesse mercado de cloud, esse mercado onde os especialistas são bem remunerados e os generalistas nem conseguem se dar bem nesse mercado de tecnologia. Eu espero que você queira ser o especialista para ganhar bem, porque afinal, a gente trabalha para ser bem remunerado. Fechou? Maravilha, galera! Então criamos a nossa VPC de forma simples, rápida, a melhor forma nos últimos tempos que você pode criar a sua VPC e ainda a gente ficou sabendo quais os itens que você precisa saber para não parecer um zero à esquerda, um noob dentro do mercado de cloud. Espero que vocês tenham gostado, dê aquele like maroto, comenta aqui o que você achou desse vídeo e compartilha com o seu cabarada, seu amigo de TI que está precisando conhecer um pouco de redes dentro da AWS. Fechou? Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tamo junto! Tchau. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.